Fala gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitec. No vídeo de hoje, pessoas, vamos fazer uma comparação entre essas duas brutas ali. Gente, vamos falar da RN9 X-Boom e da Gradiente BlackBest, tá gente? A LG RN9 X-Boom tem 2.000 watts de potência RMS e a caixa da Gradiente tem 1.800 watts de potência RMS, tá? Algumas pessoas perguntaram aqui no comentário do vídeo anterior, que eu falei sobre a RN9, perguntaram onde eu vi essa potência de 2.000 watts de potência aí que eu falei, né? É assim, gente, eu vi no site das revendedoras, né? No site da LG não fala a potência dela também, no manual também não consta a potência real da caixa da LG. Porém, na loja Magazine Luiza, lá nas páginas de vendas dessa caixa, lá diz que tem 2.000 watts de potência RMS e no site da Casa do Bahia também diz que tem essa potência, na Cabum também diz que tem essa potência, tá gente? Então, né, vamos trabalhar aí com 2.000 watts de potência, que é o que estão dizendo os revendedores, tá? Enfim, no manual, tanto o manual online, digital, quanto o manual físico, não consta aí o valor real de potência da LG, tá bom? Já na caixa da Gradiente já consta que diz que tem 1.800 watts de potência RMS, certo? Então, em tese, é para a Gradiente ser melhor do que a caixa da LG, porque entrega mais potência. Mas será que é isso que acontece mesmo? Então, é o que veremos agora nesse vídeo, tá gente? Mas antes de continuar, já vai deixando aquele super like nesse vídeo, ativa o sininho, dá as notificações, pois teríamos vídeo todos os dias, e assim você não perderá nenhum desse vídeo. E se inscreva no canal, pois isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho, beleza? Gente, uma coisa que eu pedi para vocês também, comente alguma coisa no vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o produto, pergunte aqui, né? Na medida do possível, eu vou responder para vocês, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Vou deixar tocando música, primeiro na Gradiente, tá bom? E depois vou deixar tocando a música na caixa da LG, tá? Músicas curtas para que você consiga pausar e passar para frente, sei lá, para conseguir entender que elas entregam de qualidade, realmente, tá? Beleza também, é bem interessante que você utilize um fone de ouvido, tá gente? Por isso, você terá uma melhor percepção de áudio dessas caixas. E lembrando que nem sempre o volume lá em cima é sinal de qualidade, tá? Então, fique atento a isso também, beleza? Então, agora bora tocar música e não esqueça aqui de comentar depois aqui no vídeo, beleza? Então, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Então, liga no meu telefone, baby, ela vem de baby Mano, mano, tô morando pra esses amigos fake Mano, eu já tô ficando difícil com a camisada below Pra minha baby, John, pute do Iviton Eu vou pra Malibu, cheio de nota azul Se prepara, bitch, que joga pro seu bombom E abre de drip, pra mim consumindo E aí, agora eu perdi Todos meus enchidos Mas agora chega de falar disso Porque eu tô no corre do DIN E isso é meu compromisso, DIN Eu tenho a cada um no estúdio só trompando De pouco em pouco, cada coisa eu vou conquistando I have a beats, baby, send my cars in the rain Eu não sei falar inglês, mas tá tudo bem Baby, olha esse som radiante Mas ele nem se compara com o seu sorriso brilhante Ela pira o meu flow, ela pira o meu som Eu sei que ela só quer o que eu tenho de bom Pode jogar mais aqui em casa Quanto mais forte comigo Enquanto eu vejo a hora passar No meu role, mas não sei onde eu tô Mas eu já tô perdido Eu só espero que eu nunca esse tenha esquecido Cês só me torna trunca, vamos alcançar Tô com muito outro, nunca vamos voltar Com a revisão ainda vou quebrar Vou ver o dia que eu posso chegar No meu telefone, baby Paddle mode activated See you next time Bye Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto